O caso de hoje se passa no estado de São Paulo e conta a história de uma moça que, ao fazer uma pequena viagem durante o caminho, fez uma ligação para sua família, que deu início a uma busca por ela. Esse roteiro é baseado em vídeos e artigos sobre o mesmo assunto. Não temos a intenção aqui de chocar os espectadores ou de desrespeitar a vítima ou seus familiares, o que nos reserva o direito de omitir alguns detalhes desnecessários para o entendimento da história. Hoje vamos falar do caso Kátia Fernandes. Ao longo de anos ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Desde já pedimos o seu like e que você deixe um comentário, pode ser se já conheci essa história, algum detalhe que eu acabei não comentando ou sugerindo um novo tema para trazermos ao canal, assim o youtube entende que esse tipo de conteúdo é relevante para você e te mostra os próximos vídeos quando eles forem postados. Esse tema inclusive é um dos que foi bastante sugerido entre os comentários. Kátia Fernandes Oliveira tinha 22 anos e morava no município de Óleo, localizado na microrregião de Ourinhos no estado de São Paulo. A Kátia morava com a sua avó e trabalhava como atendente em um mercado da região. Infelizmente em nossas pesquisas não foi possível encontrar muitos detalhes pessoais sobre a Kátia, o que sabemos é que ela era uma menina muito querida pela sua família e que tinha o sonho de morar na Espanha, um lugar onde ela recentemente havia feito intercâmbio. A Kátia usava suas redes sociais assim como qualquer jovem e no dia 10 de janeiro de 2022 ela havia marcado um encontro com um rapaz que ela havia conhecido através do Instagram, esse encontro seria numa cidade vizinha chamada Yara que fica a cerca de 36 quilômetros de distância de onde ela morava, um trajeto que levaria em torno de 35 a 40 minutos. Era uma segunda-feira e Kátia teria avisado que daria uma voltinha, mas que logo estaria em casa. Ela então pegou seu carro e saiu por volta das 20 horas. Às 20h49 o pai de Kátia, o Sr. Gelson teria recebido uma ligação da filha, embora a ligação estivesse muito ruim com chiados e parecia uma voz distante, foi possível afirmar que ouviram Kátia mencionar que havia sofrido um problema na viagem, um acidente. Sabendo disso, a família tentou então imediatamente retornar a ligação por diversas vezes para obter mais detalhes, mas não tiveram sucesso. A família, mesmo sem saber exatamente onde ela estava, imediatamente iniciou uma procura por Kátia, eles andaram pela cidade toda, ligaram para amigos e familiares para saber se alguém tinha alguma notícia dela, mas ninguém sabia dizer onde ela estava. Não fica claro como aconteceu, mas a família da Kátia em um determinado momento descobriu que ela teria saído para um encontro, e esse rapaz com quem ela iria se encontrar enviou para a família prints de uma conversa com ela, onde ela afirma estar abastecendo o carro em um posto de gasolina em Maduri, que era uma cidade no caminho. Com essa informação a família foi então até um posto de gasolina e pelas câmeras de segurança desse posto foi possível ver Kátia parando seu carro próximo a uma bomba de combustível por volta das 21h48, mas segundo a polícia o horário da câmera de segurança estava errado, e o horário correto segundo os atendentes era 8h30 da noite. É possível ver o carro parando ao lado da bomba de combustível, ela foi atendida, aparentemente estava sozinha no veículo, minutos depois ela sai desse posto e segue em viagem. 19 minutos depois disso a família recebeu a misteriosa ligação. Na manhã do dia seguinte, 11 de janeiro, o boletim de desaparecimento foi feito e a família informou sobre ela ter mencionado um acidente e as buscas com a ajuda das autoridades tiveram início. Uma das irmãs de Kátia, chamada Taimara, decidiu refazer todo o percurso que Kátia teria feito aquela noite, ela chegou então até uma rodovia vicinal chamada Jair Gilberto Campanete, que fica entre Santa Bárbara e a cidade de Iara, ela notou uma cerca quebrada nessa rodovia e um palanque que tinha marcas de tinta vermelha, a mesma cor do carro de Kátia. Taimara então parou o carro para verificar e o marido dela acabou encontrando ali nas proximidades a placa do carro de Kátia, nas margens do Rio Novo. Eles acionaram então a polícia, que junto com o corpo de bombeiros, fizeram uma busca no rio ali perto e lá foi encontrado o carro de Kátia, porém não havia nenhum vestígio dela no veículo. Mergulhadores procuraram por ela dentro do rio por dois dias, mas sem nada que indicasse que ela estava por ali, no final do dia 12, a corporação de Avaré encerrou as buscas por ela nesse local. Ao todo foram checados mais de dois quilômetros de rio e nada indicava que ela teria caído dentro do rio junto com o carro. A polícia chegou a informar que o rio é de águas quentes e de correnteza forte e se o corpo dela estivesse lá desde a noite do dia 10, ela já teria aparecido flutuando devido aos gases que são liberados pós morte. Na tarde do dia 13 de janeiro o corpo de bombeiros foi acionado por terem localizado um corpo dentro do rio. Estranhamente, o local ficava a um quilômetro de distância de onde o carro foi encontrado, é dito que ele estava preso sobre alguns entulhos no rio e por isso não havia flutuado, ele já estava em avançado estado de decomposição e foi levado ao IML de Avaré para uma perícia e também uma identificação. No mesmo dia, a polícia confirmou que era realmente Kátia Fernandes de 22 anos que estava desaparecida desde o dia 10. Esse caso, naquele momento, foi registrado como morte suspeita de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e iria ser investigado pela Polícia Civil de Águas de Santa Bárbara. As autoridades informaram que estavam fazendo uma investigação mais profunda sobre o caso, pois haviam circunstâncias misteriosas ao redor do acontecimento. A polícia se então interrogou o rapaz com quem ela havia marcado de se encontrar, ele não teve seu nome revelado, segundo ele, eles se conheceram pela internet e ela havia mandado mensagens para ele, avisando que estava abastecendo o veículo por volta das oito e meia da noite, o que batia com as informações do posto de combustível, porém ela nunca apareceu no encontro. Ele ainda diz que teria que tinha ficado esperando por um tempo e depois desistiu e foi para casa. Ele também cedeu toda a conversa que eles tiveram para a polícia que acabou o descartando como suspeito. A polícia então começou a pensar em uma outra pessoa de interesse, o ex-namorado de Kátia que morava em Maduri, ele chegou a ser interrogado e a polícia também o descartou como suspeito. No dia 14 de janeiro, Kátia foi enterrada no cemitério municipal de Olho, cidade onde ela morava com a avó, não houve velório devido ao estado avançado de decomposição e dezenas de pessoas compareceram para prestarem suas últimas homenagens. A família ainda suspeitava que o rapaz do encontro tivesse algum envolvimento com essa história, pois ele havia mandado mensagens com uns prints da conversa dos dois e afirmando que Kátia não tinha ido ao encontro antes mesmo da família acionar a polícia sobre o seu desaparecimento. O caso foi apurado por dois meses sob responsabilidade do delegado Omar Zedan Vieira e foi concluído no dia 18 de março de 2022. O exame necroscópico apontava que Kátia havia morrido por asfixia mecânica por afogamento, ela não tinha nenhuma lesão externa e o carro dela não tinha nenhum vestígio de violência no seu interior. Como conclusão, informaram que Kátia deveria estar dirigindo quando, por algum motivo que não se sabe, perdeu o controle do carro, batendo na pequena cerca e caindo no rio. Entende-se que ela teria saído do carro para tentar pedir ajuda, mas de alguma forma foi arrastada pelas águas permanecendo no rio. Mais tarde a própria família confirmou que Kátia não sabia nadar e que passaram a acreditar sim na versão da polícia. Essa ocorrência ficou então registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Porém, o que não foi explicado completamente é o que aconteceu entre o momento em que Kátia fez o abastecimento do veículo e a ligação para a família e o que pode ter feito ela perder o controle do carro a ponto de acabar entrando no rio. O celular dela, aquele mesmo que ela usou para fazer a chamada para a família, não foi encontrado. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito, obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.